Vamos embora, vamos continuando aqui o nosso jornal, porque olha, tem uma curiosidade que muita gente às vezes se pergunta, né, em relação às redes sociais, o que fazer por exemplo com um perfil, né, ou no Facebook, no Instagram e tal, daquelas pessoas que já se foram, né, morreram e acabaram deixando suas fotos publicadas, vídeos, né, suas mensagens também, e mais do que isso, muitas vezes as pessoas também deixam o seu canal de YouTube que ainda está monetizando, e-books também publicados, até moedas digitais, enfim, tudo isso ainda, claro, é muito novo, mas a gente vai tentar tirar algumas dúvidas aqui agora com o advogado Renan Beltrame, que já está aqui com a gente. Renan, obrigado pela tua participação. Obrigado, eu. Aqui no Jornal do Continente. Como é que você vê, hoje, por exemplo, já tem muitos casos que você percebe, assim, que as pessoas, até as famílias, não sabem o que fazer quando uma pessoa acaba deixando um perfil? É bem comum, na verdade, né, herança digital é um tema que foi surgindo agora, né, do direito sucessório, há algum tempo, na verdade, existe aí alguns projetos de lei. Direito sucessório, né? Direito sucessório, essa é uma área de direito da sucessão, né, justamente pelo nome de sucessão, transmissão de um patrimônio, de um bem, para o herdeiro, né, para quem fica responsável pelo patrimônio de quem veio a falecer. Como no Brasil não é muito comum um planejamento sucessório, né, o que deveria ser fonte de preocupação, de muita gente, acaba tendo, ocorrendo essa situação, a pessoa falece sem deixar uma disposição de última vontade. Então, muita gente não sabe o que fazer, né, é mais comum a gente saber que um apartamento, um carro que fica vai ser transmitido, mas uma rede social, um e-mail que não tem mais a senha, não tem mais acesso, uma foto que foi publicada, essa é uma questão que foi surgindo, então o direito está correndo atrás para tentar legislar, mas a gente não tem ainda uma norma especificando como isso acontece no dia a dia. O que você tem, por exemplo, já que já aconteceu no Brasil, que, claro, não tem ainda uma jurisprudência para isso, mas existem alguns casos que já aconteciam e alguns juízes aí deram algumas, como é que eu vou dizer, deram algumas decisões diferentes. Já, já existem algumas decisões nesse sentido, né, então o que o juiz avaliou no caso concreto? Muito embora a pessoa tenha falecido, ainda tem um direito de personalidade que deve ser respeitado, né, então a intimidade da pessoa ainda deve ser preservada, mesmo que tenha ocorrido uma herança, uma transmissão de um possível direito. Então, o que aconteceu? A gente teve um caso de Minas Gerais, salvo engano, onde a mãe estava pleiteando o acesso no Facebook do filho que havia falecido. Das fotos, principalmente? Das fotos, né, para conseguir as postagens, provavelmente alguma questão sentimental que ela via ali com o filho dela. E nesse caso, o juiz acabou indeferindo o pedido por ele entender que aquilo iria ferir a intimidade, a privacidade da pessoa que havia falecido. Porque a gente tem que pensar que, muito embora se tenha a questão sentimental sobre as fotos, mas dar acesso às mensagens que o filho havia tido, né, no Facebook, conversas que ele tinha com terceiros, é muito complicado, porque acaba abrindo uma porta, um precedente muito grande, né, invadindo a privacidade não só do filho dela, mas de terceiros. E havia conversado com ele, às vezes trocado mensagens, fotos, né, conversas que às vezes o filho não quis compartilhar com a família toda. Claro, até segredos mesmo, né, que cada um tem. Exatamente. Entendi. Agora, teve outros casos também que o juiz concedeu. Teve também. A gente tem uma decisão também de Mato Grosso que o juiz acabou concedendo, né. Nesse caso, a mãe provavelmente também deve ter pedido as fotos ou acesso a alguma rede social do filho para conseguir manter o perfil ou resguardar, talvez. Guardar essas fotos. E aí foi decidido pelo juiz que a mãe poderia ter acesso nessas fotos e conseguir resguardar essa herança, vamos dizer assim, né. É que é um pouco complicado a gente usar esse termo de herança para uma situação que ainda não é definida em lei. Claro. A gente tem ali, de fato, um patrimônio, né, ainda que não um corpóreo, mas que pode ser transferido para um herdeiro. Agora, vamos deixar uma coisa bem clara, assim, que eu acho que são duas coisas bem diferentes. Uma é, por exemplo, quando você tem um canal no YouTube, por exemplo, que ainda é monetizado, quer dizer, a pessoa pode falecer e aquilo ainda continua, porque as pessoas estão tendo acesso ainda ao vídeo e tudo mais, está monetizando. Você pode ter, por exemplo, um e-book lá na internet também, que as pessoas estão comprando, está monetizando. Isso, por exemplo, vai diretamente para os filhos, no caso de a pessoa ser casada, tal? Como é que funciona? Então, a questão, quando gera dinheiro, gera patrimônio, a gente pode encaixar na questão de bens patrimoniais. Vamos tentar esclarecer bens patrimoniais, aquilo que gera algum dinheiro, que tem como transferir uma obrigação e aquilo são os bens existenciais. As fotos, a questão mais sentimental, que não tem um valor de dinheiro, é uma questão mais sentimental da pessoa mesmo. Então, o que gera dinheiro, o que gera obrigação, é mais fácil de conseguir fazer uma linha sucessória e entrar em herança isso e fazer a transmissão para os respectivos herdeiros. Mesmo que não haja por escrito da pessoa que faleceu. Mesmo que não haja por escrito um planejamento, um testamento prévio da pessoa. Hoje em dia, se as pessoas resolvessem fazer testamento e fazer esse planejamento sucessório, seria muito mais fácil de, no momento que ela vier a faltar e vier a falecer, já tem uma disposição de última vontade e os familiares, os herdeiros, vão saber o que fazer com o que veio, de herança. Então, hoje é até prudente esclarecer e falar para as pessoas que têm lá os seus perfis, que acabam sendo bastante acessados, pessoas que têm muitos seguidores e tal, passar isso para uma pessoa próxima, realmente, em testamento, ainda em vida. Muito, muito. O testamento é uma medida judicial cabível, já adianta muito qualquer tipo de rede social, qualquer tipo de informação, arquivo digital que a pessoa tenha, qual é a finalidade que ela quer dar para aquilo. Mas redes sociais como, por exemplo, o Facebook, o Instagram, o Twitter, ele já tem algumas disposições que você pode indicar um outro perfil, um outro usuário, para ficar com a sua senha, no momento que você vier a falecer, para manter aquela conta ou então para excluir a conta ou virar um memorial, por exemplo, e limitado, certamente, à privacidade. Então, por exemplo, se eu transfiro a minha conta e passo, cadastro lá alguém para usar o meu Facebook, posteriormente, ele não vai ter acesso às minhas conversas de inbox. Aquelas que eu tive antes, ele não vai poder ter acesso justamente para ter essa privacidade. Então, ele consegue manter dali para frente, para virar um memorial, fazer uma homenagem para a pessoa que veio a falecer e resguardando. Fazendo essa transmissão da herança, mas ainda resguardando a pessoa que faleceu. O Twitter, o Instagram e tal, já tem esse tipo de mecanismo. O Google, o Facebook, o Twitter, o Instagram, essas redes sociais mais comuns, as plataformas digitais maiores, já tem essas opções. Que interessante, eu não sabia disso. É bom, né, para as pessoas já ficarem alertas a isso e já fazerem, então, esse cadastro lá para deixar a herança sentimental para outras pessoas. Agora, rapidamente, para a gente terminar, existe isso agora de estar na legislação, quer dizer, de estar sendo discutido agora para tentar formalizar isso mesmo em lei? Sim, isso existe. Hoje, o Código Civil não tem uma disposição específica do que se fazer com a herança digital. Então, a gente tinha três projetos de leis, um está arquivado hoje por conta do tempo, então, hoje tem dois em andamento. Um está no Senado e o outro está ainda na Câmara de Deputados. Os dois, por incrível que pareça, são bem contraditórios, cada um vai para um lado. Um deles, o projeto de lei faz uma pequena alteração no Código Civil, colocando que a herança digital se transmite aos herdeiros. Só que é uma alteração pequena, mas que causa uma brecha muito grande, vai dizer uma interpretação muito grande da lei, do juiz, para saber, mas a herança digital vai atingir a privacidade, vai resguardar? O que é que se transmite? Toda a talidade vai transmitir um pouco? Não entra no detalhe, né? Não entra no detalhe, exatamente. Então, a questão aí de senhas, e-mails, conversas, é um pouco complicado. O segundo projeto de lei, ele já faz uma alteração um pouco maior e já joga essa obrigação, essa responsabilidade para o provedor de internet, porque é uma alteração não no Código Civil, mas na lei de marco civil da internet, que foi a que surgiu e trouxe aí garantias para os usuários e os provedores. Ele acaba colocando que o provedor pode excluir o perfil num prazo de um ano, ele fica resguardado ali as fotos, aí os cadastros resguardados, e aí os usuários herdeiros, comprovando ali que é o cônjuge ou filho, pode pedir a exclusão ou pode pedir, então, receber alguns dados. Receber as fotos, por exemplo, que é uma coisa um pouco mais fácil, né? Aí senhas é um pouco mais complicado, as conversas ficam um pouco mais complicadas, mas pelo menos tem aí algum andamento que merece ainda uma discussão. O melhor mesmo é as pessoas, então, já em vida, colocarem isso no testamento, porque hoje em dia as plataformas digitais acabam fazendo parte da vida das pessoas também. Certamente, com a evolução da tecnologia, certamente isso vai cada vez mais evoluindo e cada vez mais a gente precisa fazer um planejamento da nossa vida, né? Então, o planejamento sucessório certamente resolve um grande problema. Maravilha. Obrigado, Renan Beltrame, pelas suas explicações aqui para a gente, né? Um caso interessante mesmo. Obrigadão, boa noite para você. Obrigado, boa noite.